Salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Essa semana eu vou estar trazendo uma variedade de vídeos de GTA RP pra você. E esse vídeo é continuação do vídeo passado. Então se você não assistiu, já corre lá para entender o que vai acontecer nesse vídeo. Agora eu não quero estar atrapalhando vocês e vamos pro vídeo. Nossa, mano! Olha só as dets. E aí tio, vai ficar atropelando mesmo aí? Tá de sacanagem, né? Vai ficar atropelando aí? Vai tentar roubar ainda. Não roubar nada, irmão. Você tá atropelando aí? Solta aí, irmão. Ué? Você tá atropelando aí, rapaz? Eu sei querer, seu merdinha. Seu merdinha, vai. Seu merdinha. Abre o olho, porra. Abre o olho. Então, né, mano? Eu estava de boa, tranquilo, minerando, né? Maluco foi, me atropelou. E o cara me matou, velho. Não precisava ter me matado, né? Mas matou. Agora o médico tá me levando pro hospital. Cara... Bagunça, hein? Ô, doutor. Remédinha é contigo? Oi, fala comigo. Ele tá na maca lá. 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 Pô, por causa da gracinha daquele cara, perdi 2 mil. Eu acho que é essa aqui que tá 90 mil, hein? Massa, hein? Grandona, velho. Pai, tu tá na escola ou tá? Tô, tô. Tá escutando? Aê, aê. Tá conseguindo? Aí, tô aqui no hospital aqui. Não, não, não. Tô susto. Tô no hospital aqui. Na cidade. Que boa. Nós já já tá indo aí pra praça, então. Mas você conseguiu fazer algum dinheiro, alguma coisa? Fiz pouca coisa, né, velho? Mas dá ainda. Pode o cara atropelar aqui, é, filho. Pois é, velho. Eu tô aí no meio. Eu vou... Já te dou um salve aí, já, então. Vou te chamar no salve lá. Isso aí, né, mano? Agora é só esperar os caras, só. E aí, pai? Quem ia prestar essa baicosa, hein? Pai, não. Pai, não. Me chama de Gabriel Monteiro. Vereador Gabriel Monteiro. A voz do povo, tá? Tá certo, tá certo, tá certo. Eu vou fiscalizar esse hospital agora. Bora vir. Mas tem o logo aqui, meu. Médicos em celular no meio do serviço. Prazer, vereador Gabriel Monteiro. Quem que tá usando esse celular aí, ó? Cada um que nós usa. Você tá usando o celular aí, eu fiscalizando esse meio do serviço. Tá no meu ouvido, não. Não é pinico, não. Vamos ver esse, vamos ver esse cômodo aqui. Vamos ver esse cômodo aqui, que deve ter gente do... Vai ver essa porra aqui, vai, caralho. Vereador Gabriel Monteiro nessa merda aqui. Trabalhando em serviço, Rubens. Trabalhando em serviço, Rubens Carlos. Tá bonitinho, né? Tá bonitinho, né? Ô, cara, ô, cara, ô, cara. Tô bem dentro do banheiro. Seu filho de uma puta. Vamos verificar isso aí, vamos verificar isso aí. Meu Deus do céu, velho. Cada um que nós acham. Tá desde que horas querendo tratamento aí, meu parceiro? Você é paramédico? Prazer, vereador Gabriel Monteiro, a voz do povo. O que eu queria falar contigo aqui é o seguinte. Tão cobrando pelo tratamento aqui no hospital aqui, que o hospital aqui é do SUS. Fala mais alto que eu não te escuto, meu parceiro. Cadê o diretor? Né? Aonde? Você tem como mostrar o hospital aí que é o Gabriel Monteiro virado no voz do povo. Acho que tá ali, acho que tá ali. Ali aonde? Vamos verificar isso aqui agora. E aí, tô aqui dentro do hospital, pai. Vou passar aí pra te pegar. Suave, espera aí. Já, já, já. Vários médicos estão usando o celular no meio do trabalho. Tem um ali que tá dormindo ali e eu quebrei a porta. Não, não, não. O que que tá me segurando? O que que tá me segurando? O Gabriel Monteiro, coitado, deixa ele. O que que você tá me segurando? O que que você tá me segurando? O que que você tá me segurando? Diretor Gabriel Monteiro, a voz do povo. O que que você tá me segurando? Pode deixar ele. Me solta, me solta. Você não tem que ir embora pra ficar me segurando. Meu ouvido não é penico. Não, não tô gritando, não. Não tô gritando, não. Não tô gritando, não. O que que tá acontecendo aqui? Pode ir embora ali, que eu não tenho dinheiro. Tá mal educado aí, que eu me segurando aí, ó. Ó, o senhor tá precisando de tratamento? Oi? O senhor está precisando de tratamento? Eu tô precisando de tratamento? Tô não, eu vim fiscalizar o hospital aqui. Ok, o senhor tem algum trabalho de fiscalização? Positivo, sou vereador. Vereador da onde? Vereador da onde? Da onde? Sou vereador do governo aqui, do Brasil aqui. Aqui é Brasil. Sou vereador. Existe vereador de Brasil? Sou vereador aqui do Brasil. Ah, então, então, tá bom. Olha, o senhor, se o senhor não tá precisando de tratamento, o senhor não precisa ficar naquela sala lá, tá bom? Somente quem precisa de tratamento. Eu tô fiscalizando, não tem aonde que você mandar eu ficar ou não. O senhor não tem nenhum trabalho de fiscalização. Tenho sim, tenho sim. Você não sabe nem o que você tá falando. Volta do seu trabalho aí, que você tá dormindo no meio do serviço. Volta do seu trabalho aí, volta do seu trabalho. Tá vendo, né, como é bonito, né? Tô vendo, tô vendo. Essa sociedade aqui. Meu Deus do céu. Tá achando que eu tô brincando? Vamos fiscalizar mesmo aqui, mas... Tá achando que eu vou saindo aqui do domicínio? Vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse cara é engraçado demais. Esse cara é muito engraçado. Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras tão... É, o hospital é aqui. Vamos, paizão. Bora aí, chegou. Bora, bora lá, paizão. Não, é o outro, viado. Ô, mano, aqui o carro tá lotado. O carro tá cheio, viado. O carro tá cheio, senão não é isso, tá ligado, mano. Corta a mala aí. Só tem um, não. Não, ele vai entrar agora. Destranca aí. Pô, me dá uma carona aí, velho. Já tá osso, já tá cheio. Olha aqui, pai. Como é que eu vou botar a mala? Trunk, trunk. Com C ou K? Com K. Da barra cavalinho. Achei o Gabriel Monteiro ali, mano. Mó aleatório. Já tô, bora. Tchai! É isso. Pô, eu tava de boa lá ganhando minha vida. O cara vai praça por cima de mim, velho. Tchau, mano. Vamos lá na mineração aí dos caras. Então, mano. Já tá marcado, já tá marcado. Tá marcado. Pô, dá pra ganhar um dinheirinho de Uber, hein? Então, hein, mano. É isso que eu tava falando, velho. Ainda mais agora, imagina. Tchai, que nada. Dá praça pra mineradora. Mineradora da praça já era. De carro tão fraco ainda. 2 mil. Aí, paizão. Nossa, salvou demais, cachorro. É nóis. Agradece, de verdade, nós vamos te fortalecer aí. Você vai ver. Só agravam, hein? Olha lá, paizão. Ajudou pra caralho. É nóis, mano. Aí, se liga. Ô, Zé Periquita, vamos fazer assim. O John John vai transferir pra você e você compra a Fagio. E aí, eu vou transferir pro... A motinha. A motinha é pequena, viado. Cusante e você compra a motinha e nós compra a outra, beleza? Já é. Tá bom, eu consegui esse saco do cenário. Tá bom. Terminou. Nossa, você comprou, braba. Comprado, família. Comprado. Agora, nós temos uma motinha, né? Bora lá tirar. Tem que comprar mochila e radinho, né? Pronto, agora o pai não tá de a pé, né? Tá de motoca também. Motoca. Ê, quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Ué? Quero uma carona. Fala uma caroninha. Fala do pago. Ih. Sai da moto. Sai daí, mano. Não há um lance. E aí, pai, dá licença aí, por gentileza. É nóis, tamo junto. Pronto. Valeu. Cara, pegou logo o box lá. Ah, cê é louco, cara. Viajou de mim, cê viu lá. Aí, olhei. Aí, olhei, 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 olhei. Tomou logo o back top e errou. Vai, cadê o mano doido? Pô, essa motinha é muito louca, véi. Eu tinha que tentar comprar uma mochila, viado. Bora comprar. Deu no pãozinho de mataca. Tem que achar o mano doido lá, pô. Tem que achar onde que ele foi. Acho que ele foi na outra garagem. Onde será que ele foi, véi? Sei lá, mano. Bora lá na lojinha lá, eu ligo pra ele. Onde é o nome dos caras? A lojinha ali, né? Do lado esquerdo. Acho que deve ter banco lá dentro dela também, não tem? Cipá. Nossa. Vamos ver aqui. Já mataram aí, já. Já tem uns resultados. Ligar pro cara aqui. Viado, vem na lojinha aqui do lado da loja de roupa aqui, mano. Nós tamo aqui, pô, já. Nós tamo chegando aí, tamo chegando aí. O cara vai vir aqui. Comprar uma mochila, né, mano? E um rádio. Dá um rádio F aí, mano. Entra 153 aí. Comprar mais uma mochila, né? Fica lacrado. Cheio de motila. Investimento, né, mano? Investimento. Como que ativa o rádio? Como que ativa o rádio? Terapá, terapá, terapá. Barra rádio F153. Como que eu falo no rádio? Tá maluco. Valeu, gente. Tá maluco. É o Caps Lock. E aí, foi? Foi, foi? Eu não escuto aí. Foi, foi, foi. Já é, simbora. Partiu mineração? Partiu. Vocês tem dinheiro pra comprar mochila, não tem? Tô de mochila também. Mineração agora, né? Fazer money. Agora geral vai ficar bem. Agora você viu que nós já deu uma evoluída, né? Próximo vai ser uma camoneta, guri. É, próximo nós compramos um boladão pra nós. É isso aí, mano. Pra cima. Já é, mano. Vai lá, vai lá. Já, valeu. Tô aberto. Tô indo pra aí, então, mano. Tô tentando voltar aí. Não, beleza. Pode ficar aí, pode ficar aí. Tá suave. Arrumou uma carona aí? Não, eu tô na moto. Tô esperando ele voltar. Pra eu levar ele. Vem aqui onde pega o trampo pra eu trancar a moto. Então, tranca a moto aqui. Trancou já a moto aí, já, né? Trancado. Trancado. Essas motos velhas aqui, paradas. Calma, calma, calma. O vídeo ainda não acabou. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou separar esses vídeos em vários vídeos. Então, já corre lá para ver se seu a continuação deste vídeo. E, aliás, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho